Eu me inspiro muito na música dele Mas é o seguinte, pai Ele já tem uma experiência maior Porque vira com vocês Ele é referência de vocês, né? Não, ele... Como que é o nome dele? RT Eu vi que você gosta bastante dele e do LT também De todo, né? Prazer, pai Mas é o seguinte, pai No vídeo anterior eu tinha outro vídeo, pai Como nós produzimos Ei, Bronx, aprende, pai É... DF e o Feijuca tem Doze, treze anos Você tem quantos anos, pai? Vinte e oito Quantos anos no funk? Dez anos aí Dez anos não estourou, pai E aí? Tem maior talento O que você acha? Dá um conselho pra ele agora Um conselho que eu vou dar pra ele, ó Primeiramente Pra ele aqui que eu conheci agora de primeira instância Ele tem que perder um pouco de timidez, tá ligado? A... 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 Você é um cara, tipo, espontâneo, tá ligado? Que eu já vi que depois que você pega um... Tipo assim, mais confiança Você se solta mais Mas logo de cara A primeira impressão é o que fica, tá ligado? Se você chegar nervoso numa parada Ou se for cantar a parada com nervosismo Eles não vão te achar que você é um cara profissional É quente Tá entendendo? Porque você demonstrou o nervosismo E o profissional tem calma Na hora que tá todo mundo apavorado Verdade Na hora que tá todo mundo apavorado Imagina se o médico se apavorar Ele vai fazer uma operação errada Uhum Se o cantor se apavorar na hora da rima Ele vai fazer uma rima errada Entendeu? Então tipo assim Você cantar top Sua voz é top, tá ligado? Não é professor nem nada não Porque eu sou com dois anos já mais velho que você Eu posso te falar isso Tá ligado? Você tem dez anos De carreira Eu tenho um pouco mais Porque eu canto desde os doze anos Eu sei que você é funkeiro Dez anos Você me acompanha Nesses dez anos aí que eu vi Que já me cantou A minha música Que eu gosto mais Que eu posso te falar Que eu posso te falar moleque Agora É isso aí Quando trombar os MC Que tem uma carreira Uma embarcação Mostra que você é igual a eles Não demonstrar nada Tipo a mais Só demonstra você Quem é você mesmo Tá ligado? Faça sua música Se apresenta Não fica tremulo Mesmo que você goste do MC Não fica tremulo Porque você é artista também Tá ligado? Tá entendendo irmão? Se você trombar o tipo O neguinho do cacheta Que é um cara foda O Kevin Que é um cara foda O MC Long Que é um cara também da hora Você fica tranquilo Porque você é isso aqui Você é você Tá ligado? Você é o Kaique O MC que você está representando E é isso Tá ligado? Porque eu vi que você gosta de mim Né pai? Você sente o cara de mim? Da hora Eu fiquei mal feliz Tá ligado? Pode dar um abraço? Pode cara Da hora Obrigado por gostar de mim mesmo Mas aí Tá ligado? Devido você ser o MC top E você já tem vinte e oito anos de idade Você tem que olhar no meu olho Mesmo você gostando De se segurar Engolar o choro E mandar o seu Engolir o nervosismo O choro não Nervosismo ou choro mesmo Pode ser a vez Porque quando eu gosto De uma pessoa também Eu demonstro muito carinho por ela Mas eu Agora no momento Eu posso demonstrar Que eu sou igual Que os nossos sonhos São iguais Que os nossos ideais São iguais Que a nossa voz É igual Que o nosso impacto É formal Que o público Que eu alcancei Você vai alcançar Igual ou maior ainda Porque você vai pegar um ponto Que mesmo que você tenha Dez anos de experiência Se você estourar hoje Você vai ser o MC de hoje E não de dez anos atrás Você concorda? Você concorda? Ele tem dez anos de carreira Se ele estourar hoje Ele é MC novo É isso, pai Tu concorda, irmão? Então Nada do que você passou Para trás Apaga Isso é tudo Sua história Sua história ficou aqui Quanto mais o sofrimento Maior a vitória Eu acho Eu acho Posso estar enganado Então você vai Sofrendo como MC 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 vai pegando experiência Trombando um Uns e outros Vai trocando esses tipos De ideias Para você se compactuar E falta pouca coisa Eu te passo Para você Tipo, tá ligado, irmão? É mais esse nervosismo Que você não pode Mostrar para nenhum MC, mano Ok Tá ligado, pai? Você tem que ser igual A todos Porque você tem Com o Pim Tá ligado? Tu canta uma para ele, pai Tremeu Canta uma apura Tem alguma nova aí? Uma minha? É uma nova, né, pai? Canta sempre calmo Relaxa Respira pelo nariz Solta pela boca Melhor, mano Melhor Sempre tem que ter Calma na mente, mano Sempre Quando você está do lado Você tem que passar Calma para o MC MC Calma, MC Porque a calma É o que te leva A perfeição Ou quase A ser perfeito Tá ligado? Porque a gente Somos ser humano A gente é Mais a calma A respiração Tá ligado? É um, mano A música É uma meditação Tá ligado, mano? Se você medita bastante Você consegue mandar Muitas palavras Muito rápido Em meio da rima Galopada Cadência Doubada Para os meus camaradas Que estavam indo embora Já parei Reparei Ficaram de... Tá ligado? Mandar uma parada forte Tá ligado? Em cima das rimas Sério Tá ligado? Uma parada Tipo equivocada Que o cara vai falar Mano, esse cara Eu não consigo fazer Igual a ele, mano Eu quero ver esse cara Fazendo esse de novo Aí é que tu cria fã É que tu cria... Tá ligado, mano? Eu lembrei de uma pesada aqui Eu fiz ela recentemente Tipo assim Quem disse que nós não chega Olha, nós chegou Quem queria ver meu mal Deus me abençoou Graças a Deus Eu tô de pé Pois Deus é o bom pastor Ele sempre esteve comigo Ele nunca me abandonei Quem disse que nós não chega Olha, nós chegou Quem queria ver meu mal Deus me abençoou Graças a Deus Eu tô de pé Pois Deus é o bom pastor Ele sempre esteve comigo Ele nunca me abandonou Infelizmente esse mundão Que eu vivo Tá mudado Já percebi Que quem ama É traído E quem trae É amar Quantas das vezes Eu chorei E só Deus me viu Quantas das vezes Eu gritei E só Deus me ouviu Quantas das vezes Eu fui humilhado E Deus me exaltou Por isso Expresso gratidão A meu grande senhor O objetivo não é hype, status E nem poder Eu tô focado na melhora Pra poder viver O objetivo de verdade É ver a mãezinha bem Com o tempo ter minha família E contar só de cem Eu tô focado na melhora Da minha coroa E aí, pai Você viu o funk levando Deus, pai? Ah, então Esse funk é um funk Que tá puxando muito agora Novo Um funk atual, mano Uma música que pode estourar Na atualidade É uma música que é uma música Marques, né? Referência Tipo assim Marques, Olipe É isso Tá ligado? Até aquela minha música também Deus, ela não estourou muito Tá ligado? Mas ela já bateu Já quase 10 milhões de acessos Que eu falo D-U-S Esse é o caminho pra vencer D-U-S Eu falo Eu te apresento Esse daqui não falha Esse é papo de lealdade O mano é esse aqui Já tá comigo Em várias batalhas Na fama ou na lama Ele já tava ali Em 2007 Eu embarquei na vida louca Sem oportunidade De ajudar meus pessoal Crime era tenso Na lojinha E eu de menor Mas ele tava ali Já me livrando dos B.O Ele tava ali Já me livrando dos B.O Sabe quem que era? D-E-U-S Deus Esse é o caminho pra vencer Eu falo isso na música Tá ligado? É a minha música mais atual Que tem mais acessos Faz referência a você Ou é nada a ver? Referência? Não, essa referência Foi baseada em realidade Porque tipo assim Aconteceu umas paradas Na minha vida Devido a eu Recorrer à igreja Recorrer mais Estar perto de Deus As pessoas que são Devotas a Deus Que oram todo dia E eu fiz essa música Tá ligado? Eu fui preso também Tá ligado? Eu fui preso Três anos atrás Eu fui preso armado Aí eu fiquei mais apegado E decidi fazer essa Na verdade essa música aí Deus me deu Ela através do meu DJ Porque o DJ Compôs a letra Num momento difícil Da minha vida E eu peguei ela pra mim E reproduzi Na verdade Não foi eu que fiz a letra Tá ligado? Eu acabei até me equivocando Ajuda o DS lá Porra Não foi eu que fiz a letra Foi o DJ Não é que eu li, menor É minha música Deus usou ele Pra mim cantar essa parada Por isso que eu cantei pra tu Com a música falada É, até Ela não é falada É porque eu falei Ela é cantada Tá ligado? Naquele beat mesmo Mas eu te expliquei a letra Porque muitas vezes Eu chego aqui Eu te apresento ele Aí ele vai lá Nós trabalhamos juntos Aí o fundo Nós está precisando de um motorista Aí a gente vai ter um motorista E aí Eu vou lá e falo pra você Que é meu patrão Fala Alô, um motorista pra mim Eu vou lá e falo aí Pá Não tem como não ser Motorista do partido Porque tem a meditação Pra você que eu não Trabalhar ali Ele vai e chega aqui Trabalha dois meses da hora Sete de mais No terceiro mês Ele vai lá e deixa um rombo De quinhentos mil Pega no teu bolso Lá tu dormiu Do lado dele Ele pegou quinhentos mil No teu bolso Pá Tu vai cobrar de quem? Dele, né? Dele? Não Cobra do não Tu vai cobrar de mim, parça Porque eu que te apresentei É o cara, cara É Entendeu, parça? Entendeu? Tipo assim, tu vai cobrar Tu vai cobrar dele também, né? Porque o cara que te roubou A parada Mas tu vai falar Ele aí, não Pelo menos Pelo menos tem que falar Pra mim aí, não E esse cara aqui Que tu me apresentou O cara deixou um rombo aí E agora? Quem vai pagar? A pergunta tá no ar Quem vai pagar a parada? Não tem que aconselhar isso, né? O certo Eu acho que não tem visão Deu atenção, pô Então, eu te apresento um Deus Pode falar Deus, aquele tem Deus Que esse não fale Esse não fale Eu falo isso nessa música, entendeu? Porque eu já apresentei Muitas pessoas Para as pessoas E as pessoas da manhã